Tentativa de homicídio, no caso do Fantônia lá, vai ser investigado, né? É, isso pode até, mas tem aqui tentativa de homicídio na cidade de Inhapim, no Vale do Rio Doce. Uma jovem de 18 anos, ela foi esfaqueada quase 20 vezes. Gente do céu, a suspeita é um ano mais velho. É, essa tentativa de homicídio teria uma motivação passional. É, vamos saber os outros detalhes dessa ocorrência com o repórter Alessandro Garcia. É, 18 golpes de faca é o que disse a perícia, né? Selvageria. Boa tarde, viu, Alessandra? Boa tarde, Nico. Boa tarde para o pessoal de casa, o pessoal que está ligado aí conosco aqui no Balanço Geral. Ô, Nico, um crime com todas as características de ter sido passional, supostamente motivado por ciúmes. Essa é uma das principais linhas de investigação adotadas pela polícia para solucionar, para falar a respeito desse crime que foi cometido por uma jovem de 18 anos contra uma outra de 19 anos. Isso ontem em Inhapim, né? Ontem, quinta-feira, em Inhapim, que fica aí no Vale do Rio Doce. De acordo com as investigações, Nico, essas duas mulheres mantinham um relacionamento amoroso com o mesmo homem. Quando essa mulher de 19 anos descobriu essa relação, esse envolvimento desse homem com essa outra jovem de 18 anos, então mandou mensagem para essa jovem, se passando por este homem, né? E marcou um encontro, então, com essa jovem de 18 anos. Quando essas duas jovens se encontraram, e isso foi na Rua dos Amaros, lá em Inhapim, essa mulher de 19 anos, então, surpreendeu essa outra jovem de 18 anos com 18 facadas. O tenente Lucas Marlieri, da Polícia Militar, ele tem outras informações a respeito desse caso e fala com a gente agora. Vamos acompanhar. Segundo informações que nós apuramos até o momento, a autora, ela usou o telefone do namorado, né? Conversando com a vítima, se passando, né? Por ser como um indivíduo, se passando como um indivíduo, né? Que namora as duas. E atraiu essa menina até o apartamento onde ela reside. Aí ela foi achando que teria um encontro amoroso com esse terceiro indivíduo. E lá, elas entraram em luta corporal e resultando, assim, na tentativa de homicídio. Então, nós ouvimos aí o tenente, né? Da Polícia Militar, o Lucas Marlieri, falando mais detalhes a respeito dessa ocorrência. A suspeita, né? Essa mulher de 19 anos, ela foi detida, né? Foi presa em Caratinga. Sua informação, Alessandra, a gente tem aqui a produção, o nosso teve a informação, né? De que a jovem de 18 anos continua internada em um hospital e não corre risco de morrer, né? Mesmo tendo sofrido cortes na cabeça, na boca, nos pulmões, nos braços e nas costas. Gente, olha, 18 golpes. A mãe dela usou as redes sociais para agradecer pelas orações e também informar que a filha saiu do setor de emergência que já está em um quarto da unidade hospitalar, mas ainda sem previsão de alta, né? É, que tantão de violência para uma sexta-feira, hein, gente?